O TV Fama está invadindo a casa de uma rainha, uma rainha de bateria maravilhosa que você já conhece, mas antes eu quero mostrar o que a nossa rainha está comendo, como que ela está se preparando para o carnaval de 2024, tá gente? A gente está vendo que tem aqueles pozinhos, né, de academia e aqui, muita alface, muito tomatinho, muito treino, essa rainha não precisa disso tudo, gente, porque ela já é maravilhosa. Dá uma olhadinha, ela já está se maquiando, claro que já conhece a nossa diva, apresentadora maravilhosa, Carla Prata, amiga! Oi, minha linda! Vamos ficar até o final, até a minha preparação. A gente nunca viu a Carlinha se preparando, porque tem uma escola toda esperando por essa mulher, porque ela é rainha, né? Então ela está à frente da bateria da Escola de Samba Acadêmicos do Tucuruvi. Segundo ano, graças a Deus, eu amo o pessoal de lá, eles são super família, tranquilos, acolhedores, carinhosos, nossa, é tudo de bom. É como se fosse no dia essa preparação. Não, não é igual a preparação, né? Claro que todo ensaio é emocionante, eu amo muito, mas do dia do desfile, gente, tem um terequetê ali, que o dia dá diarreia, a menstruação vem duas vezes, três, vem antes. Nossa Senhora, não consigo nem dormir ano de antes. A fantasia desse ano, Elisa, está a minha cara, a minha cara, a minha cara. E primeira mão aqui para o TV Fama é uma cor que nenhuma rainha desfilou, nunca, nunca, ninguém desfilou. Primeira mão aqui, essa roupa, com mais de 5 mil cristais. Olha que lindo. Amigo, eu estou arrepiada. Mas eu estou sentindo que ela está muito misteriosa hoje. Tem mais alguma coisa que você está me escondendo? Tem um detalhe, viu? Um detalhe da fantasia. Um detalhe meu, mas que eu vou te mostrar lá na quadra. Eu pensei que era da fantasia. Não, é da fantasia, é vida real. É vida real. Então bora para o ensaio, que eu estou curiosa. Vem, 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 vem. Chegamos, amiga. Chegamos na escola. Chegamos. Então, amiga, vamos entrar, que eu estou curiosa. Mas calma, que eu sei que você é muito curiosa. E eu falei para ela, o que eu te falei lá em casa? Que tinha o quê? Tinha uma surpresa. Tinha uma surpresa. Você viu que veio muita gente comigo, né? Na van da tia Carla. Eu estou vendo, vem uma, duas, três, quatro. E o meu namorado. Oi? Olha ele. Ah, amiga, tu está bem. Gostou, amiga. Nossa, amiga. Ele parece um mister. Ele é mister. É mister? Como é que você conquistou o coração dessa gata? Eu simplesmente estou apaixonado nessa mulher aqui. Vim, conheci através de amigos incomuns e sou premiado, né? Quanto tempo já? Então, a gente ficou. Tem pouquíssimo tempo. Tem um mês e pouco. E já trouxe o bofe para o samba? Já, já trouxe. Eu vou falar um negócio, amiga. Eu estava olhando. Esse bumbum está maior. Esse bumbum. Diminuiu. Gente, diminuiu 5 centímetros. Então, vou diminuir mais. Eu quero chegar no carnaval pelo menos com 95 centímetros. Essa maravilhosa vai arrasar em 2024. E nós vamos estar juntinhas. Eu vou estar juntinha acompanhando lá perto, na hora do dia. Vai, vai estar lá juntinha. Eu vou estar juntinha.